Música Olá, para você que acompanha a programação da TV Assembleia, canal aberto 61.2. Começa agora o programa Ação Parlamentar, que hoje entrevista o deputado Mané de Oliveira do PSDB. Obrigada, deputado, por aceitar o nosso convite de vir aqui à TV Assembleia para apresentar à população uma prestação de contas do seu trabalho. Quem agradece sou eu. Depois da TV aberta, pela primeira vez estou aqui participando deste programa. E como agora nós temos a nossa TV aberta, naturalmente estaremos esclarecendo tudo que nós possamos esclarecer nesse programa, as suas perguntas. Mas ainda, a TV aberta, hoje, a TV Assembleia aberta, tem uma boa audiência. Porque muitas vezes, quando vou à tribuna, faço um comentário, principalmente se ele fosse meio trago. Ah, eu vou para a rua, vou ouvir você lá na TV Assembleia. Você estava xingando não sei quem lá e tal. Então está indo bem. Deputado, nesse primeiro bloco, vamos falar então sobre as suas ações à frente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Quais foram as principais atividades e discussões dessa comissão em 2016? Ao final desse meu trabalho na comissão, eu tive uma decepção muito grande. porque quando eu vim, eu deixei de ser primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia, que ninguém faz isso, para ser presidente da Comissão do Meio Ambiente. E posso dizer sinceramente, não se tem como fazer muita coisa. Porque quando se trata de meio ambiente, se trata de repreensão, se trata de punição. E é um absurdo, quando se tem centenas de pessoas nos escritórios de secretaria e de órgãos de meio ambiente, no campo praticamente não tem ninguém. Você não tem verba. Se você quiser fazer uma vistoria, uma coisa qualquer, você tem que fazer com os seus recursos próprios. E acaba que você não dá conta de fazer. Nós fizemos cinco audiências públicas. Só uma teve um resultado mais positivo, que foi a última aqui na Assembleia. Por que ela teve? Porque houve uma matéria feita pela TV Anhanguera, no Rio Araguaia, onde os fazendeiros estavam tirando água dos lagos. Essa repercutiu. Nós conseguimos o objetivo de que não tirasse a água do lago e nem do Rio Araguaia. Nós conseguimos. Mas a Comissão do Meio Ambiente, aqui da Assembleia, ela tem que mudar e mudar muito. Eu acho que ela é uma das principais comissões dessa casa. Mas aqui, na Assembleia, parece que as pessoas não veem isso. Deputado, em novembro do ano passado, o senhor teve a iniciativa de propor uma sessão solene para homenagear ativistas ambientais. O senhor acredita que esse tipo de reconhecimento incentiva e consolida boas práticas ambientais? Não tenha dúvida. Esse pessoal que trabalha, esses ativistas ambientais, eles deveriam ser mais respeitados, ser mais ouvidos. Porque eles realmente são os heróis nessa área. Eles trabalham com o coração, trabalham porque conhecem o que é o meio ambiente. Então, essas pessoas não têm o valor devido que elas têm. Quando eu propus essa audiência pública para que eles pudessem vir aqui, para que tivesse uma divulgação maior do nome de cada um deles e os trabalhos que eles prestam ao meio ambiente, também com sacrifício, também com um objetivo muito pessoal deles. E é isso que a gente diz. Por que não ter um grupo de ativistas ativamente trabalhando nessas secretarias, aqui na Assembleia, dando opinião, trazendo projetos para que nós possamos melhorar o meio ambiente? Não tem. Eles não são respeitados. Deputado, por falar em projeto, várias das suas propostas são voltadas para o meio ambiente, como foi o caso daquele projeto da Bolsa Reciclagem, que foi aprovada em plenário, mas vetada pelo governador. O senhor, sendo da base, sendo do partido do governador, pretende pleitear a derrubada do veto? Isso eu vou pleitear. Eu vou conversar com o governador, porque eu acho, como se trata de meio ambiente, a Bolsa Meio Ambiente é um incentivo incrível aos catadores de papel, às pessoas que precisam de uma ajuda para continuar sobrevivendo, catando, ajudando a limpar a cidade. Eu vou falar pessoalmente com o governador, que a gente vai aqui na Assembleia derrubar o veto dele. Explica como é exatamente esse projeto da Bolsa Reciclagem. Olha, a Bolsa Reciclagem é o seguinte, porque nós temos as cooperativas, mas nós temos as cooperativas, elas existem para receber o trabalho feito da pessoa que vai com aquele carrinho para a rua. Então, essa pessoa teria um incentivo financeiro para fazer o trabalho. E o mais ainda, as pessoas, por exemplo, do lixo, que fizesse o trabalho do lixo, da separação do lixo, que é muito importante isso, na hora de levar o lixo, botar no lixo, dar separado, também poderia ter um incentivo, através, em parceria com a Prefeitura, no desconto no IPTU. A verdade é uma só. Quando se pensa nisso, no incentivo da Bolsa Reciclagem, é pensando no lixo, é pensando na limpeza da cidade, é pensando na reciclagem com mais qualidade. Porque quando esse lixo chegar nas cooperativas, ele já chega realmente com uma condição só da cooperativa empacotar, porque está tudo mais ou menos arrumado. E evitar totalmente que o lixo, que o lixo reciclado vá para o lixo, vá para o aterro. Isso não pode. Entendeu? Então, a gente pensou nisso e fizemos esse projeto. Tem mais coisas ainda que a gente tem, que eu não me lembro de cabeça totalmente. Mas o pensamento é esse. A melhoria da reciclagem através da Bolsa Reciclagem. Tá certo. Deputado, agora nós vamos fazer um breve intervalo e, na sequência, nós voltamos falando sobre as expectativas do seu mandato para 2017. Continue com a gente aqui na TV Assembleia. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavandos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Ação Parlamentar. No primeiro bloco, o deputado Mané de Oliveira falou sobre as suas principais atividades à frente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos durante o ano de 2016. Agora, deputado, nesse último bloco, vamos falar sobre 2017. O senhor foi eleito, ainda no ano passado, para assumir a partir de 1º de fevereiro desse ano, como o primeiro vice-presidente da Casa e já declarou à imprensa que não vai ser um vice-decorativo. O que isso quer dizer? Bom, eu queria até aproveitar a oportunidade para dizer que, nesse ano de 2017, estou completando 50 anos de jornalismo com especialidade na área de esporte. São 50 anos. Como vice-presidente da Assembleia, aliás, as pessoas na rua, o popular, ele não acredita e não entende como que um deputado de 62 mil votos, o mais votado da história dessa Casa, chega à vice-presidência e não à presidência. Mas, em política, não é do jeito que a gente pensa. Nem sempre o mais votado é aquele que realmente merece os cargos na Casa. Mas eu quero dizer, e vou ser sincero, achei muito boa a escolha do Vítio. O Vítio ser o candidato a presidente. O Vítio é um cara habilidoso, mostrou isso como líder do governo. Ele chegou à presidência da Assembleia pelo trabalho de líder que ele fez e fez bem feito demais da conta. Se o Vítio conseguir fazer um trabalho como presidente da Assembleia, como ele fez, como líder do governo, a Assembleia vai ganhar muito com isso. Só que eu quero ganhar também. Eu quero estar junto com ele, fazendo coisas para a Assembleia. Discutir com ele algumas áreas que eu possa atuar, para lhe dar mais tranquilidade. Não é só simplesmente para vir para a mesa diretora na hora que ele não pode e assumir o cargo de presidente. Não é isso. Eu sou da área de comunicação. Nós vamos ver o que a gente pode fazer nessa área de comunicação. O que a Assembleia, canal aberto, pode ser feito. Eu quero participar disso como vice-presidente. Como vice-presidente, eu quero ver a parte dos funcionários da Casa, a parte da participação do povo com a Assembleia. Aí o que tem que ser feito? Tem que esperar assumir, ver o que você tem, qual é a estrutura que você tem para trabalhar. Sou impaciente, nunca dei conta de ficar parado e quieto, não aceito ser decorativo em lugar nenhum que eu passei. Há 45 anos eu sou dono de equipe de esportes, de programas de esporte, de programas de jornalismo. Dono, não sou empregado. Por quê? Porque eu tenho essa impaciência. Toda a vida eu tive. Eu não cheguei onde eu cheguei e não foi por acaso. É porque eu busquei chegar onde eu cheguei. E aqui na Assembleia não vai ser diferente. Sou todo decepcionado comigo mesmo por não ter feito na Comissão do Meio Ambiente aquilo que eu sonhava fazer quando fui para lá. Mas aqui na vice-presidência da Assembleia, não. Quero sentar com o presidente e quero pedir a ele que me dê serviço. Para ser um vice-presidente decorativo é melhor que eu continue como deputado. Porque aí eu tenho uma abertura maior na tribuna e assim vai. Mas como vice-presidente eu quero ser atuante. Ou eu serei atuante ou vou rodar a baiana. Nessa análise inicial que o senhor faz, já dá para perceber o que precisa mudar? Como vice-presidente, não, porque eu não tenho nenhum conhecimento dos afazeres do vice-presidente. O que é que o vice-presidente tem de força, que pode ser feito por ele. Eu não me inteirei disso. Estou esperando o presidente assumir, sentar com ele. Mas que eu quero que ele me determine aquilo que o vice-presidente pode fazer, eu quero fazer. Em qualquer área. A história minha de 50 anos de jornalismo ensinou a fazer qualquer tipo de coisa. Se você quiser fazer um programa comigo, você pode escolher o assunto que você quiser, que eu falo sobre ele. Qualquer assunto. Sim. Entendeu? Eu falo sobre ele, não é só de futebol não, né? Então eu quero ser esse presidente. Sou assim, às vezes costumo até dizer, que eu sou um deputado que fui, na minha concepção, pelo caminho errado, às vezes. Por quê? Porque eu não tenho perfil de situação. Eu sou sempre um crítico, entendeu? Então o meu perfil é mais de oposição. Mas eu me sinto feliz na situação. Ou aquela voz da consciência na situação, né? Na situação, sim. Aí, eu fico feliz porque eu estou há 30 anos com um grupo chamado Grupo Santilli, agora Grupo Marconi. E considero que na situação com o Marconi, eu posso e pude, e já estou fazendo muito pelo Estado, ajudando o governador. Porque eu vejo no governador Marconi Pernil, o maior tocador de obra da história de Goiás. E eu tenho 76 anos, conheço a política de Goiás, desde Pedro do Vico. Então essa aliança continua forte agora, não é? Continua. Eu acho que o Marconi, ninguém fica esse tempo todo no governo sem ter os seus desgastes. Porque hoje nós temos 6 milhões e meio quase de habitantes. Então o governo tem que preocupar com 6 milhões e meio, não com 100, com 200 pessoas. Trabalhar para isso. Nós temos 246 municípios que precisam da Assembleia, precisam do Poder Executivo. E nós temos que trabalhar pelos 246 municípios, republicanamente falando. Não tem essa história de partido, de que partido que é. É prefeito da cidade, ganhou eleição. O governador tem que abraçar esse prefeito, tem que ajudar ele. Porque ele não está abraçando o prefeito e nem ajudando só o prefeito. Está fazendo isso pela cidade. O mesmo é nós aqui, aprovando projetos para ajudar todo o estado de Goiás. Penso dessa maneira e assim quero ser. Mas o senhor vem fazendo, já fez, algumas críticas também sobre a quantidade de vetos do governo aos projetos dos parlamentares. Sim. Agora, uma coisa é certa. Talvez se nós tivéssemos em períodos sem, hoje que nós estamos passando, com essa crise violenta financeiramente, nós teríamos feito um pouco mais. Então, eu, por exemplo, fui infeliz de ter pegado esses dois primeiros anos e fiz alguns projetos legislando em causa financeira. Mas não tem o dinheiro. Sim. Não tem. Um cara chega e mostra para você que não tem como fazer porque não tem o dinheiro. Então, na realidade, nós, nesses dois primeiros anos, nós, deputados, tivemos essas dificuldades. Aprova o projeto, o governador veta em função de que não tem o dinheiro para fazer. Infelizmente, vamos ver agora se nesses dois próximos anos os projetos possam ser aprovados e não serem vetados pelo governador Marconi Pereira. Deputado, na nota divulgada à imprensa, naquela que o senhor falava que não será um vice decorativo, o senhor destaca a atuação junto à TV Assembleia e aos setores de comunicação da casa. Como vai ser essa atuação? Nós temos... Eu quero... A área de comunicação... Eu não vou mexer na área de saúde, na área jurídica. Entendeu? Eu vou mexer, eu quero ver o que se pode ser feito para melhorar ainda mais do que se tem aqui hoje na TV Assembleia. Comunicação se faz com duas coisas principais. São três, mas as duas principais são em televisão, imagem e som, equipamento. Depois disso, a terceira importante coisa são os profissionais. As pessoas que fazem os programas. Porque em comunicação você tem uma boa imagem, você tem um bom som, mas se você não tiver um profissional que tem audiência própria dele, a televisão tem que caçar um jeito de arrumar a audiência dela. Eu trabalho no esporte há 19 anos na TV Brasil Central, que tem uma rede, que é uma rede cultura, com zero de audiência. Mas o esporte não, tem audiência. Então, eu quero dizer isso. A comunicação não importa onde ela é. Ela precisa do resultado. O número um dela chama audiência. E hoje tem controle remoto. A televisão hoje, a Assembleia, é canal aberto. O que se pode fazer para se ter audiência no canal aberto, além da divulgação das coisas da Assembleia? Vamos fazer. Afinal de contas, são quantas horas de programação? Não vamos fazer tanto de horas de programação só falando de deputado, só falando de Assembleia. Vamos caçar. Nós não acabamos de discutir aqui os ativistas do meio ambiente. Vamos criar um programa para os ativistas do meio ambiente. Por que não criar um programa de esporte aqui? Por que não? Por que não criar um programa de jornalismo, que é tão fácil fazer hoje através das redes sociais? Então, vamos criar. Sem nada desse sensacionalismo, nada disso. Um programa na normalidade, de informação, de boas opiniões, para o povo ligar na TV Assembleia, não só para ver as atividades da TV. Ligar, porque tem bons programas, principalmente atender a área cultural do Estado. Atender não é isso. A TV Assembleia não é para resolver o problema do lixo na rua, nem nada disso. Mas é para criar informações, orientações, você está entendendo? Com programas de debate em cima de assuntos palpitantes, eu vejo desta maneira. Ou então, por que ter TV Assembleia? Aliás, eu vejo algumas da TV Senado, da Câmara Federal, alguns programas super interessantes, que são feitos lá, programas que você para para ver. Também sobre a atividade dos parlamentares. Tudo, fala sobre o parlamentar, mas fala outros programas, sobre outros assuntos a nível de Brasil. Vamos falar outros assuntos. Hoje você tem rede social, você está aqui fazendo um programa com o computador na mão, de repente houve um acidente na China. Entendeu? Imediatamente você dá a notícia. imediatamente. A morte do ministro, aquilo é instantâneo, é na hora. Verdade. Entendeu? Hoje, por exemplo, já não cabe mais gravar. Hoje, a atuação da imprensa é ao vivo, é no momento, é na hora. Está entendendo? Aí, quando veio a TV aberta, houve uma pergunta. E a oposição? A oposição vai nadar de braçada. Uai, que vem a oposição. Nós somos 31 aqui na casa. Aí é que vira um debate bom, um debate que todo mundo vai ver, e não só nós aqui da Assembleia. Verdade. Obrigada, deputado, pela sua participação aqui conosco, pelas suas opiniões sempre contundentes. Ah, eu não serei diferente nunca. Ainda porque essa é a minha marca. Às vezes até, eu costumo dizer, ser intempestivo faz mal. Você tem que ter cuidado. Eu já paguei caro por isso. Esse foi o programa Ação Parlamentar, com o deputado Mané de Oliveira, do PSDB, que a partir de 1º de fevereiro, assume como o primeiro vice-presidente da casa. Obrigada pela sua audiência. Continue conosco aqui na programação da TV Assembleia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri